DJ Patriki e R Isso, 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 a Globo da Márcia Já que tu quer da xereca, dá pra que merece Já que tu quer da xereca, dá pra que merece Dá pra que merece Dá pro Patrick R Dá pro Patrick R Dá pro Patrick R Tô mandelão Já que tu quer da xereca, dá pra que merece Joga a xereca no chefe 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 Já que tu quer da xereca, dá pra que merece Já que tu quer da xereca, dá pra que merece Dá pra que merece Dá pra que merece Já que tu quer da xereca, dá pra que merece Já que tu quer da xereca, dá pra que merece Joga a xereca no chefe Joga a xereca no chefe DJ Patrick R Rafa 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 Rafa